Muito bem, pessoal. Feliz 2020. Mais um ano aqui de programas do Canal Vestiário. O canal vai completar seis anos no mês de março de 2020. E hoje, 5 de fevereiro de 2020, é a primeira vez que a gente está gravando aqui na nossa casa, aqui no nosso estúdio, em Goiânia. Fizemos a viagem para o México. Vocês puderam acompanhar aí, vocês viram o que foi a viagem, tudo que nós fizemos. Provamos que no México é impossível de comprar camisa de futebol. Depois fizemos uma viagem à Brasília, assistam aí no canal, que tem uma rua só de lojas de camisas de futebol lá em BSB, em Brasília. Enfim, e aqui chegamos, né? O ano em que a pandemia vai ser derrotada. Já estamos programando para o segundo semestre a volta dos nossos encontros de colecionadores de camisas. Claro, a gente vai começar sempre por Goiânia, né? Goiânia tem um, vocês sabem, tem um grande número de colecionadores. Mas vamos lá, essa é apenas uma prévia de 2021, tem muita camisa. Eu separei aqui agora 28 camisas para gravar, para mostrar para vocês. Tem muita coisa boa, muita coisa de 2020. Não tem coisa ainda de 2000, não tem camisa ainda de 2021 mesmo, porque o ano está só começando. E eu vou apresentar o programa com essa camisa que eu comprei em São Paulo. E eu gravei um vídeo do local que eu compro as camisas em São Paulo, que é muito legal. Essa é a camisa da Costa Rica, de 2018. Será que é só eu que acho que as camisas da Costa Rica estão entre as mais legais das Américas? Não sei. Eu acho que elas são muito bacanas. Essa faixa aqui, essa falsa faixa aqui, eu acho sensacional. Por mim o Vasco já estava usando, né? O River também e tudo. E, gente, olha, a Costa Rica é um time que gosta de abusar dos efeitos no escudo. É um plástico, né? Bem leve, bem texturizado e com as cores muito bem feitas. Com expressão, com uma impressão muito bem feita. A camisa New Balance aqui é transfer comum. Atrás não tem nada. E notem como essa camisa, ela faz o uso adequado do azul. Notem vocês que ela tem apenas uma faixa azul aqui, uma pequena aqui e uma pequena aqui também. Acho muito legal, gostei muito dessa camisa, estava barata, né? O local, olhem aí, assistam aí, postei agora no mês de janeiro onde eu compro camisa em São Paulo. Vou lá dar uma olhadinha para vocês verem. E outra coisa, não ganho nada para isso. Primeiro que eu não mostro loja que eu não gosto. Segundo que eu não vendo para a loja, né? Não vendo para fabricante de camisa, não vendo anúncio, propaganda, não vendo para time, né? Por isso, talvez, que todos eles me mandem e me dão aqui toda essa abertura para que eu possa falar bem ou mal das camisas. Bom, nota. Nota para Costa Rica. Vamos ficar com a nota 7,5. Não é uma camisa muito linda, mas é porque as camisas da Costa Rica já vêm muito bacana há muito tempo. É isso aí. Bem-vindo a 2021. Muito obrigado.